Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, né? É, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O que nós vamos fazer hoje, Silvana? Vamos fazer um bolo, bolo de limão. O que vamos gastar? Vamos gastar dois ovos, tá? Eu estou mostrando, ó, dois ovos. Dois ovos, o que nós vamos gastar, tá? É, é, duzentos ml de açúcar. Duzentas gramas. Duzentas gramas de açúcar. Duzentas gramas, pessoal, de açúcar, tá? É. O que mais? E vamos gastar meio quilo de farinha de trigo com fermento. Isso. Tá bom? E vamos gastar uma pitada de sal. Eu vou maçar o meu bolo, vou voltar para mostrar para vocês. Vai ser um bolo sabor limão. Sabor de limão. É, só não vou estar mostrando passo a passo que todos nós já sabemos fazer um bolo, né? Aí vai ser um bolo de limão. Aí eu vou colocar mais ou menos cem ml de suco de limão. Vai ser cinquenta, né? É que metade é cinquenta. É, só que o que acontece? Esse limão aqui é aquele limão... Aí, se fala, é aquele limão tradicional. Ficou amarelinho, parece a laranja, tá vendo? Pega o meu na geladeira, deixa eu ver que eu vou mostrar. Ele é um limão bem gostoso. É aquele limão da roça mesmo. Mas o que eu vou rapar é o outro... O que é esse limão? Siciliano. Eu não quero falar o nome dele, não. Você sabe o nome dele? Não sei. Não vou falar não. Ah, esse aqui, ó. Também parece uma laranjinha. Tá bem madurinho, ó. Não é limão galego, não é limão taiti. Aí eles falam tradicional limão... Capeta. Capeta. Não quero falar. Não, misericórdia. Não, misericórdia. É, só tem muito gostoso. Tem muito caldo, né? Tem caldo também. Parece ser laranja, tá vendo? Aí eu vou coar, como ele tá fazendo o meu bolo. Vou colocar só isso aqui de suco de limão, ok? Já volto com a nossa receitinha pra vocês. Vou tá deixando abaixo do vídeo como fazer um bolo de limão. Eu adoro fazer bolo, gente. Eu já volto, pessoal. Só um minutinho. Aí, meus amores, ó. Meu bolinho tá pronto. Ó, você vai comer bem. Eu com o patate? Não, eu vou te dar. Ah, não dá? Não, não vou. Aqui, ó. A faca tá na mão. O que é isso aqui, Silvano? Ó, isso aqui é leite condensado com um pouquinho de maizena. Você joga por cima e joga raspa de limão e siciliano, aquele verde, tá bom? Se você não tiver o limão aí, né? Siciliano, você teve capeta, né? Não, o suco do limão... Ah, tá. É, foi... Eu vou tá deixando a receita abaixo, que ele é um bolo de limão. O suco do limão é pra dar o sabor do bolo de limão. Ah, tá. Mas pra enfeitar o seu bolo, raspa o limão siciliano, aquele verdinho, tá? E fica assim, ó. Ó. Olha que boniteza. Muito bonito. Certo, com cafezinho. E aí o treino de leite, ó, primeiro. É, aí o que que eu fiz? Eu vou tá deixando abaixo do vídeo como fazer o recheio do bolo. É metade da caixinha de leite condensado com a colherzinha de maizena. Faz aquele engrossadinho e joga por cima do bolo. Vou tirar aqui um pouquinho pra vocês verem. E fica assim durinho. É, engrossadinho. E coloca um pouquinho da calda do limão no seu cremezinho. E vai dar aquele azedinho. Fica um azedinho muito gostoso, né? Muito bom. Agora eu vou esperar. É. Como assim, né? Ficou. Esse bolo aqui foi leite, tá, gente? Tá mostrando. Tchau. Tá vendo? Lembrando, pessoal, vocês deixam esfriar, né? É. Na hora de desenformar. Porque ele fica bem... É. O caldo do limão, ó, ele fica bem esfarelento, tá vendo? Deixa esfriar, porque senão vocês vão ter dificuldade na hora de desenformar. Vai formar, né, meu velho? Vai. Hum. 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 Massinho. Ó. Muito bom. E o gostinho do limão, muito gostoso. Fica perfeito o gostinho do limão. Hum. Ficando assim, perfeito. Uma delícia, viu, meu velho? Parabéns, viu? A gente gosta de estar enfeitando o nosso canal com couro. Eu gosto de couro. Muito bom. Bom. Delicioso, viu? Muito bom. Vai queimar a boca, mano. Delicioso. Faz na casa de vocês o creminho. É meia caixinha de leite condensado, uma colherzinha de maisena. Depois coloca um pouquinho do suco do próprio limão e joga por cima do bolo. Vai ficar durinho. É muito sírio, daí eu achei que ia ser muito difícil quando você mostrou o limão, mas assim, é muito fácil. E tem um cheirinho de limão. E o gostinho por cima, um pouquinho azido com o creme de leite, com o leite condensado, ele proporciona um sabor muito especial. Você pode colocar só metade, não vai leite, só vai ele com a maizena, com a colherzinha de maizena. Aí você mexe, já que tiver um grossinho já, você joga um pouquinho da calda do próprio limão que você rapou, né? Aliás, pega outro limão, espremei o limão só e vem com o limão depois, raspa com o ralinho por cima do bolo. Muito gostoso. Com muito bom. Faz isso, vocês vão adorar. Aí pessoal, essa receita aqui ainda é mais facinha, né? Facinha, assim, que é barato o limão, né? Limão, às vezes, tem gente que não tem em casa, né? O supermercado não é caro, né? É, muito caro. Uma dúzia de limão é caro. Isso aqui a gente trouxe da roça, né? É. Os da roça, quem tem em roça aí, tem limão, é muito fritinho também, né? E muito útil, né? Na cozinha, né? Todo mundo usa. Tá certo? Aí, a gente queria apresentar pra vocês essa receita também facinha, né? Aí, fica o meu abraço pra vocês também. Eu também. Tá? Meu abraço, tá? Que vocês, que Deus ajude cada um de vocês, tá? E vocês que estão chegando, né? No nosso canal, seja bem-vindo, né? Você que já é inscrito, seja bem-vindo também. Assiste mais conteúdos, tá? Vocês que não são inscritos. Venha pro nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. Se inscreve. E ativa o sininho pra você estar recebendo todas as notificações, tá certo? E deixa o joinha pra nós, que já nos ajuda demais. Se inscreve. O joinha significa pra nós que o YouTube, né? Ele vai entender que o nosso conteúdo está sendo bem entendido por vocês. É. Né? Tá certo? E a gente agradece o coração. Meu beijo, meu irmão. Muito obrigado. Isso. Feliz final de semana pra vocês. Feliz final de semana, pessoal. Pra todos vocês, tá certo? Um grande abraço. E a gente espera... Próximo vídeo. Próximo vídeo, tá certo? Se Deus quiser. Grande abraço. Todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.